Citroën anuncia a chegada do novo C3, um hatch mais moderno com muitas opções de cores e customização. Vamos conferir? O novo C3, primeiro veículo revelado de uma família de três modelos desenvolvidos e fabricados na América do Sul para os próximos três anos, é um hatch moderno com um design único. Com muita força e personalidade, a Citroën expressa toda a sua originalidade no modelo que foi cuidadosamente pensado para o mercado brasileiro e sul-americano. Além do conforto assinado pela Citroën em um dos melhores espaços internos do seu segmento, o novo C3 chegará com um portfólio de cores variadas, bem como um extenso catálogo de acessórios criado para que cada cliente possa ter uma experiência única de customização do modelo. O novo C3 aposta na tendência Beaton, com uma linha de separação nítida entre a carroceria e o teto em cores diferentes, disponibilizando um amplo leque de combinações. Ao todo, serão três opções de customização disponíveis. Uma dessas combinações revelada no ano passado é o novo C3 com carroceria azul, a Spring Blue com teto branco. Também existe a opção do teto na cor preta que poderá ser combinada com as demais cores de carroceria que estarão disponíveis para o modelo, como a Cinzartense, por exemplo, que fez um grande sucesso na série especial do C4 Cactus, a X-Series. O novo C3 contará com mais de 150 combinações entre suas versões, cores e muitos acessórios, e tudo isso para oferecer muitas possibilidades de personalização para todos. Esse desenvolvimento foi baseado nas preferências dos brasileiros e da região, e contou com a participação das equipes Citroën de cada país em que o modelo será comercializado, para melhor se ajustar às preferências dos clientes de cada mercado. O painel do novo C3 é um exemplo dessa customização e chegará com duas opções de cores, cinza steel ou azul metálico, e tudo isso, cores, acessórios, tipos de materiais e acabamentos, deixará o novo C3 com inúmeras opções de personalização e com a cara de cada cliente. Com toda a tecnologia e estrutura de desenvolvimento na América do Sul, a Citroën mantém a sua estratégia de oferecer veículos modernos alinhados às necessidades e desejos do mercado. Tudo isso com muito estilo, linhas atraentes e arrojadas, qualidade superior, ótimos equipamentos e um custo de manutenção cuidadosamente estudado para garantir máxima compatibilidade ao modelo da Citroën. Legenda Adriana Zanotto